Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma calda quente para servir com sorvete, com bolo ou com qualquer outra coisa que você prefira. Então vamos lá, vocês vão precisar de margarina, leite, achocolatado e maizena. Então aqui nesse recipiente geralmente usado para fazer café, para colocar água para o café, eu vou colocar 4 colheres de sopa cheia de achocolatado. 2 colheres de sopa cheia de margarina. Depois das 2 colheres de sopa de margarina eu vou colocar mais 50ml de leite. E agora eu vou levar essa mistura aqui para o forro. Agora você vai mexer até criar uma certa consistência, mas o ponto é bem de calda mesmo. Então quando estiver aparecendo uma calda grossa já está na hora de colocar a mistura de maizena e um pouco mais de leite. Em um outro recipiente você vai suver 1 colher de chá cheia de maizena e 3 colheres de sopa de leite. Agora a gente vai adicionar essa mistura, a nossa mistura aqui já estava no forro. Agora é só mexer. Agora a nossa calda já está pronta, já está no ponto e você pode servir ela com uma porção de coelho. Essa eu vou colocar em cima do sorvete e depois eu vou decorar com granulado e ovo maltinho. E aqui está o nosso sorvete com calda quente. Se quiser tentar adivinhar o que eu guardo aqui no peito. Eu vou colocar em cima do sorvete.